Foi publicada hoje no Diário Oficial a medida provisória que abre o mercado de combustíveis no Brasil, aumentando assim a concorrência para tentar diminuir o preço dos produtos para o consumidor. A MP assinada pelo presidente Jair Bolsonaro autoriza a venda direta de etanol por produtores ou importadores a revendedores varejistas, o que deve contribuir para a redução do preço final aos consumidores. O interesse é da população, então está aí a medida provisória assinada, se Deus quiser ela tramitará sem percalços, porque todos nós brasileiros ganhamos. O secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis explicou que a medida provisória melhora a regulamentação do mercado e dos tributos do setor de combustíveis. A medida provisória está alinhada aos princípios e objetivos da política energética nacional, como por exemplo, a proteção dos interesses do consumidor, a promoção da livre concorrência, a atração de investimentos, a ampliação da competitividade e a garantia do abastecimento nacional. A decisão do governo federal ainda vai ajudar na eficiência logística dos donos de postos, aumentando a concorrência do setor, o que pode contribuir para a redução dos valores praticados nas bombas de combustíveis. As novas regras entram em vigor daqui a quatro meses, assim os estados terão tempo suficiente para se adaptarem às mudanças. Outra regra estabelecida pela medida permite que os postos possam comercializar combustíveis de distribuidor diferente da marca exibida, desde que seja informado ao consumidor. Mas segundo o ministro de Minas e Energia, para que os preços dos combustíveis e do gás de cozinha fiquem mais baratos, é preciso a contribuição dos estados na redução do ICMS que incidem sobre esses produtos. O tributo estadual representa, em média, 27% para a gasolina, 14% para o óleo diesel, 15% para o etanol hidratado e 14% para o gás de cozinha, potencializando o aumento do preço do combustível para o consumidor.